e eu espero falar galera seja muito bem-vindo no canal antes de começar queria agradecer a comunidade por inscrito por comentário críticas elogio me anima de fazer vídeos quase todo dia né eu vou tentar e não vou falar todo dia porque tem dia que não consigo fazer por causa do meu serviço por causa dos outros compromissos né e nossa notícia que eu recebi se vale compartilhar e eu compartilhar no twitter por isso me segue no twitter e se eu consigo fazer vídeo no dia e eu faço um resumo no vídeo naquele dia tá olhando o mercado segundo quem fabrica total capitalização 276 milhões de dólares cotação do bitcoin 6 mil desculpa 9.647 nesse ponto aqui ele chegou 10.300 10.400 agora voltou no patamar de 9.600 e teriam 2 244 xrp 20 centavos vitch em tem correção de menos quatro por cento 0,007 redundando né antes de olhar os assuntos todos os notícias o que está acontecendo no mercado queria relembrar a comunidade de se inscrever no canal do nosso amigo new tecno investimentos digitais aqui que ele traz notícia muito boa relacionado o bitcoin relacionado o projeto cardano a ontem ele comentou sobre empresa ripor que foi no banco central ele publicou um vídeo ontem lembrando a comunidade que a ele está ao vivo agora galera olha o comentário e é o de hoje auxiliar de sorpresa o mundo investindo no canal do canal no canal no canal do canal aqui muito beleza ele 위mundi você lembrawa nenhuma como mausac tem ainda na manifestação no los angeles na califórnia e esses manifestantes mascarado no los angeles emite manifesto de bitcoin aqui ó a gente não vai ler tudo isso aqui mas vamos olhar o destaque sinto muito por sua perda infelizmente vivemos em um sistema que não nos permitirá prosperar o nosso esforçar e sempre esteve literalmente em nossos pescoços portanto minha solução natural para esse problema para todos e o tabo por sair e sair da economia como tudo e ana ea maneira como fazemos isso e comprando bitcoin moeda digital galera esses caras mascarado eles entendem muito bem o potencial do criptomoeda galera clicando nesse aqui leva nesse twitter aqui ó bitcoin does very well in inflationary chronic capitalist environment but it drives in anarchy criptoanarchy on the rise bitcoin faz muito bem no ambiente capitalista e inflacionário mas ele sobrevive ou domina na anarquia anarquia criptomoeda está subindo está chegando o mesmo galera infelizmente vivemos um sistema que não que não nos permitirá prosperar o nosso esforçar e este é literalmente em nossos pescoço portanto minha solução macro para esse problema para todos e optar por sair e sair da economia como um todo e da maneira que fazemos ou seja comprando bitcoin esse que tá lá que tava lá na publicação pela data dele falando mais bitcoin adambar diz que o bitcoin pode atingir 300 mil dólares com e sem investidor institucional quem esse adam pac se o da bach stream black stream desculpa esses caras que fala 300 mil 50 mil 250 mil 1 milhão no john mcafee não tem outro motivo não é quando eles falam assim porque eles são se ou porque eles têm investidor ou eles são investidor pisado no bitcoin esses publicação assim cria um a empurração cria um energia para empurrar esse bitcoin para cima mais uma aqui ó bitcoin foundation member predicts btc will exceed 39.900 em 2021 membro do fundação bitcoin prevê o que btc ou bitcoin pode ultrapassar mais de 39 mil ano que vem quem esse cara evento incrível 100 mil 55 mil platformes o facebook o btc ou da o autip volleyball testified o fã do 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 cria-b able remember Catalina 50 e limpia o fã do fã do fã do fã do fã do gol daniel eles foram lá no na brasília no sede no matriz da do banco central do brasil quem foram lá e e nos tem certeza se van é a eric van miltenberg e se ele foi lá porque esse cara é baseado no são francisco mas quem são os base aqui no brasil e esse antonio saco que o vice-presidente geral no américa latina eles foram lá e brad galinha os foi participou virtualmente para falar com o presidente coberto campos neto diretor de regulamentação otávio ribeiro damasso e diretor de organização e solução de sistemas financeiros joão manuel penho de melo representando o banco central do brasil de acordo com a répole abriu um escritório no brasil no ano passado desdentar o startup são francisco fez esforços significativos para conquistar uma posição no país e fez lab para tornar as criptomoedas para participar parte integrante do sistema financeiro de acordo com o chefe da imprensa no brasil o foco no momento e discutir com bancos e reguladores possibilidades de coexistência de criptomoedas com operações tradicionais para tornar as transações no sistema financeiro global mais eficiente muito bom dezembro ano passado a ripul se associou com grandes bancos no brasil como santandeiro brasil bradesco e banco rendimento rendimento e também iniciou conversas com bancos e reguladores sobre o uso do xrp para arremessar a remessa era 30 por cento da operação da volume da empresa ripul ou da repulnet vem no corredor brasil galera 700 milhões de ccrp movido saindo do carteira do btumb um ex-change para uma carteira anônimo costou menos de um centavo aqui ó tá aqui ó redondando na 700 milhões de ccrp que vale 141 milhões de dólares transferido o da vida bitam paid for transferindo enormes a taxa que habitam pagou pela transferência dessa quantia enorme e apenas 0,00001 se você multiplica esse por valor do xrp que vinte centavos né então ele significa 0,00002 de dólares então tem que multiplicar quanto mil vezes para chegar um centavo o custo de transação para mover milhões de dólares 141 milhões de dólares que nenhum banco poderia oferecer esse galera incrível rippul as no plans to launch in to launches on stable com 6 city ou devis soares publicado hoje 3 de junho esse formato americano na city ou da empresa rippul chief technology officer da empresa rippul deve soares diz que a empresa rippul no momento não tem plano de lançar próprio rippul moeda estável moeda estável tem que focar não pode ficar trabalhando onde brilhou eles estão lá brilhou aqui tá lá brilhou lá eles estão lá melhor foca primeiro e mesa internacional coloca para trabalhar os bancos tradicionais bancos de investimento bancos comerciais banco central banco do mundo fundo militar internacional e já e não tem que focar e suficiente para adotar o xrp e sob o valor no nível certo porque 20 centavos de cada xrp não vai cobrir o mercado de 150 155 bilhões de 155 bilhões de 155 bilhões de dólares somente remessa e tem que valorizar muito para cobrir o mercado de remesa internacional E o tipo de balança de remesa rippul partner rippul partner a f sets integrados um pecat e dos e-commerce em que o e por fez parceria com f o para desculpa parcero da hip-le ficam fss integrou Samsung Pay, cartão do Samsung Pay, para Gateway do e-commerce, esse é muito bom. E-commerce, o mundo, o mercado de bilhões de dólares, quem são gigantes no e-commerce? E WooCommerce, Shopify, Mercado Livre, considerado e-commerce, né? E Alipay, Aliexpress, Alibaba, tudo que venda online e e-commerce, comércio online, comércio eletrônico. Samsung Pay vai integrar no sistema, FCS vai trabalhar junto com o cartão do Samsung Pay. E FCS, parceiro da empresa Ripple, galera. Vamos especular onde vai chegar esse trabalho no futuro, né? Tá aqui, FCS. FCS impulsionando o pagamento. A última aqui, publicado de novo pela NewsLogical, esse publicado ontem. VeChain Traceability, solution adapted 3.8 mili-members premium shopping club in China. Rastreabilidade de VeChain, solução de rastreabilidade de VeChain adulta, 3.8 milhões de membros do premium shopping club na China. Que grupo esse, galera? A Walmart China criou uma cadeia de compra de sócios com 3.8 milhões de membros no ecossistema VeChain. Que clube é esse? Sam's Club. Eles estão aqui no Brasil, eu acho, galera. Eles estão aí. E eu vi em São Paulo, acho que nesse marginal tietena, uma cadeia de compras com 26 grandes lojas em China fará uso da plataforma de rastreabilidade do Walmart China Blockchain, criada em conjunto pela VeChain, PricewaterhouseCoopersChina e Walmart, um gigante parceria de novo com VeChain. Pode alavancar essa parceria e valorizar o ativo digital VET, galera. Espero que aconteça esse logo, né? VeChain, parceiro da PricewaterhouseCoopers, BMW, IBM. Ah, que mais? Tem vários, galera. Acho que a Centro também. Galera, espero que vocês gostaram de ser atualizações. Misturei muito nesse vídeo, Bitcoin, Ripple, GCRP e VeChain. Espero que vocês gostaram, né? E dá like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é realmente valioso nessa comunidade, nesse mundo de criptomoeda. Ele vai mostrar esse vídeo nosso para mais pessoas e trazer essas pessoas nesse mundo de criptomoeda, ativo digital, blockchain, digitalization technology e tentar ajudar eles a entender o que esses projetos que a gente está tocando aqui, na China, que é igual VeChain, igual Ripple, igual GCRP, igual Bitcoin. A gente mostra para eles o que é o potencial nessas tecnologias para alimentar conhecimento nessas pessoas e tomar uma certa decisão. Antes de fechar, eu queria relembrar de novo, não esquece de se inscrever no canal New Tecno Investimentos Digitais, o link está na descrição e não esquece de se inscrever no nosso canal, CryptoNicos Brasil. Muito obrigado, até o próximo vídeo, galera.